O município de Caicó, com o apoio da Prefeitura Municipal de Caicó e Secretaria de Turismo, mais a realização do comércio de Caicó, a gente terá sim o Réveillon na Ilha de Santana, graças mais ao comércio de Caicó. Então, a gente, Secretaria de Turismo, quando procurou o prefeito Batata para a gente falar do Réveillon, a gente sabe, e é fato para todo mundo, que o município de Caicó passa por dificuldade financeira. Então, a gente não seria louco de gastar dinheiro com fecha, recursos próprios. Então, o que foi que a equipe de turismo fez? A gente montou um projeto, que foi através de parcerias, onde o comércio de Caicó, graças a Deus, eles abraçaram a causa, e através de cotas de patrocínio, eles, eu estou cobrindo todas as despesas do evento. Então, não está sendo gasto um real sequer de recursos próprios do município. Então, apoio a Prefeitura Municipal de Caicó, o prefeito Batata, junto com o Secretário de Turismo, o Secretário Redson Roberto, e realização todo o comércio de Caicó. No caso aí, o que é que vocês prepararam para a programação de lá? Começa de que horas? O que é que vai ter? E isso, a gente fez o convite a Naldinho Cunha, que vai estar aqui na nossa cidade no dia. Então, artista daqui da terra, local. Solange Silva também estará presente. E o nosso amigo Didier Alexandre Meira. Então, a programação será, começa às 21 horas, a gente já vai ter o Didier Alexandre Meira fazendo aquele som. Às 10 horas, Naldinho Cunha, ele sobe no palco, ele passa a virada no palco, ele vai ficar lá até mais ou menos 12h20, 12h30. E, em seguida, Didier Alexandre Meira retorna. É o tempo só que Solange se organiza para montar o material dela, ele fica lá tocando. E Solange está previsto subir no palco à 1h da manhã, e vai até às 4h da manhã. Então, Reveillon na Ilha de Santana, com apoio da Prefeitura Municipal de Caicó, Prefeito Batata, apoio da Secretaria de Turismo e Secretária Redson Roberto, e realização do comércio de Caicó, que em breve, até amanhã, a gente estará soltando todo o banner e a divulgação com todos os patrocinadores. E vai ter queima de fogo, vocês estão trabalhando para isso? Isso, a gente está se programando aí para a gente fazer uma queima de fogos. Não coisa grande demais, mas uma data importante dessa, a gente tem que ter uma queima de fogos. A Ilha, Redson, além de vocês terem as atrações, mas a queima de fogos, ainda vai funcionar a Praça da Alimentação, ali também, para as pessoas... Isso, isso. A ilha vai estar aberta ao público, você leve sua comida, leve sua bebida, leve sua mesa, cadeira, leve toda a família, vamos juntos, passar a viradinha lá, mas a Praça da Alimentação em si da ilha vai ficar toda aberta, funcionando. Então, quem não quiser levar, vai ter o fio lá funcionando normal, a gente vai estar movimentando aquela Ilha de Santana ali, a Praça da Alimentação. Vocês vão montar um palco, no mesmo local que montam normalmente para a festa? Isso, vai ser naquela bola central, onde todas as festas, tem festa de Santana, festa do Rosário, tem o palco lá, inclusive, o palco está terminando de ser montado, fui lá hoje, conferi, e está terminando, terminando até amanhã, o palco é concluído, e a gente vai fazer o Réveillon na Ilha de Santana, na parte central da ilha. A partir das 9 horas, dia 31, até as 4 horas de amanhã, da virada de primeiro. Beleza. Deixa eu perguntar, aproveitar você aqui também, para lhe perguntar, há alguma coisa encaminhada já para o Carnaval, o que é que tem de novidades? Já, a gente já está trabalhando, o Carnaval de Caicó, eu estava conversando com o prefeito Batata, e a gente estava esperando a definição da Câmara de Vereadores aprovar o orçamento para 2020. Então, a Câmara aprovou semana passada, na sessão que eles tiveram lá, e mandou para a gente, se eles precisam de algumas modificações. Então, a gente está esperando ajeitar, para concluir essas modificações, para poder a gente sentar e definir todo o Carnaval de Caicó. Mas, como a gente já sabe, que já foi lançado pelo empresário Anderson, tem o novo bloco, que é a Orquestra Flor de Mandacarô. Flor de Mandacarô. Isso. Vai estar, a partir das 11h30 da manhã, todos os dias, de sexta, a terça-feira, ele terá, essa orquestra já na avenida, sairá ali de frente, o Arco do Triunfo, na Praça de Santana, e percorrerá o percurso normal do Carnaval. Então, de sexta a terça-feira, a partir das 11h30 da manhã, já estará, orquestra, bloco, no trio, no pranchão que se chama, nas avenidas. E a programação conclui, à noite, às 17h, saindo Magão, em seguida, essa Furiosa, depois sai o Treme Treme, e fecha o bloco Canguru. No caso aí, a gente vai ter, de sexta a terça-feira, o Flor de Mandacarô, acho que no sábado, tem o... Aí no domingo, e na terça, os meninos da Furiosa me passaram, que eles, eles voltam com o projeto dele, que foi sucesso esse ano, que chama, o Pim de Meio Dia. Então, eles vão fazer... Frevo do Meio Dia. Frevo de Meio Dia, desculpa, Frevo de Meio Dia, eles retornam, então, no domingo e terça-feira, serão dois trios na avenida, a partir das 11h30 da manhã. Entendi, acho que uma diferençazinha, de um para o outro só, né? Isso, exato, exato. Um sai primeiro, o outro sai depois, nesses dois dias. Exato, exato. Então, o Carnaval de Caicó, promete ser um dos maiores de todos os tempos, Carnaval de Rua de Caicó. A partir da quinta, no finalzinho da tarde, já tem bloco, não é isso? Isso, já tem o treme-treme. Já sai o treme-treme, já sai o magão, esses dois blocos, a Furiosa, se eu não me engano, não sei se eles vão sair, ainda não fechei detalhes com eles, sai na quinta, mas, de certeza, treme-treme magão. E o canguru, a partir da sexta. Que é o dia da irreverência, com o bloco das virgens, as quengas, as virgens é com treme-treme, as quengas é a do magão, na sexta-feira. Exato, então a gente já tem o definido Corredor da Folia, Corredor da Folia, esse ano, para o próximo ano, 2020, vai ter uma alteração, geralmente o Corredor da Folia é considerado todo o percurso que os blocos fazem, Coral da Martiniana, Avenida Ceridó, Pedro Velho, Celso Dantes, e retornam. O Corredor da Folia sempre é esse. Esse ano a gente vai fazer uma mudança, vai ser só o Coral da Martiniana e pegando a Avenida Ceridó, do Banco do Bradesco até a Ilha de Santana, vai ser só em forma de L. Mas por que você está dizendo isso? Entendi. Como é que vai ser? O Corredor da Folia vai ser considerado só o Coronel Martiniano e a Avenida Ceridó, que compreenda ali do Banco do Bradesco até a Ilha de Santana. É o Fórmula L. Mas por que a gente está fazendo isso? Por causa que foi na unidade de muita gente que tem interesse em participar, que nos procurou, e disse que não tinha mão de obra o suficiente para abraçar todo o Corredor da Folia, que era muito grande. Então, a gente preferiu reduzir para ver se a gente consegue mais participantes da licitação, que a gente vai abrir o processo licitatório, já está rodando, em breve vai ser lançado. Então, quanto mais pessoas procurarem, empresas procurarem o Corredor da Folia, melhor para o município, porque licitação, todo mundo todo sabe a maior oferta. Então, a gente pensando nisso, a gente lançou o Corredor da Folia, Coronel Martiniano e a Avenida Ceridó. Mas isso quer dizer que os blocos só vão fazer esse trecho? Não, não, não. Entende-se. É só o Corredor da Folia a parte de explorar o espaço com vendas. Entendi. Quem ganhar a licitação só vai explorar esses espaços. Esses espaços. Por exemplo, se eu tiver a minha empresa e quiser concorrer e eu ganhasse, por exemplo, eu não iria colocar banner, bar, o que eu quisesse, o que me fosse de direito na licitação, aqui nesse trecho. Exato. Da Ceridó descendo em busca para cá, com Pedro Velho e Celso Dantas. Exato, exato. Mas isso continua sendo Corredor da Folia para os blocos. Continua sendo Corredor da Folia. Os blocos Magão e Furiosa, eles saem os dois, um atrás do outro, da Ilha de Santana. Vem Vinícius Ceridó, Pedro Velho, Celso Dantas, Corredor da Martina e retornam para a Ilha. E treme, treme e canguru, eles saem aqui de frente ao centro administrativo, desce Corredor da Martina e andam, fazem o mesmo percurso. Vinícius Ceridó, Pedro Velho, Celso Dantas, retornam para a Ilha de Santana. É só para a exploração da empresa que vai vender. Isso. Entendi. Exato. Entendi. Bacana. Então, os blocos de rua confirmados são esses aí, os de sempre, mais o flow de Mandacaru. Houve algum contato com os organizadores de festa de clube aqui na cidade durante o Carnaval? Não, não. Eu ainda não consegui em contato com eles, mas com alguns outros empresários, eu já pude ouvir deles que provavelmente o Carnaval de clube está indefinido ainda, ninguém sabe ainda como é que vai ser. Então, enquanto isso, a gente vai organizando o Carnaval de Rua, qual que acaba a prefeitura, enquanto a gente chega na definição com os empresários na parte privada. Com relação aos... Agora me fugiu o nome aqui. Os pontos que vocês realizam com eventos durante o Carnaval, por exemplo, tem lá na Ilha de Santana, polos culturais, obrigado, Alexandre. Na Ilha de Santana, ali na Praça do Coreto, tem outros lugares, isso também vai acontecer? Vai ter? Vai, o prefeito vai permanecer com os polos culturais. Eu tenho que sentar com ele, alinhar com ele, que a gente ainda não sentou, para definir se vai ter alguma mudança, se vai ser os mesmos, se vai acrescentar mais algum. Eu sei que ele quer fazer, ele disse que vai fazer, só falta a gente sentar. No mês de janeiro, eu vou lançar toda a programação do Carnaval de Caicó oficial, quando tiver todo o orçamento aprovado, quando os blocos estiverem todos fechados, eu vou convidar toda a imprensa, toda a população de Caicó, e a gente vai fazer o lançamento geral do Carnaval de Caicó. Carnaval de Caicó. Carnaval de Caicó.